Como é que você inventou o Jorginho? Ai, Lúcia, eu não tenho razão. Como é que nasceu o Jorginho? Eu faço personagens, porque eu trabalho em navios de cruzeiros há 15 anos em navios. Não sei se você vai falar sobre isso, tem um pouco de desespero de navio. É uma loucura, Lúcia. Nossa, mas vai, fala primeiro, tá. Então, foi pra mim que eu tirei as línguas, então vou falar, daqui a pouquinho vou explicando mais ou menos a medida que a gente vai falando. E aí eu passei 15 anos no navio e rolou a pandemia. Na pandemia, eu tava numa volta ao mundo. E aí, deu a pandemia, a gente tava em Ilhas Cook, do lado da Austrália. Ah, eu sei, eu sei. E aí? Maravilhoso lugar pra ir também, viu? É bonito, né? Tá, mas e aí? Aí, tive que voltar pra casa, aquela coisa toda. Fiquei dois anos trabalhando com comédia online. Isso quando eu trabalhava, porque eu tinha que fazer kick-off de empresa. Então, a gente vai fazer uma nova meta pra esse semestre, a empresa se junta, todo mundo, aquela coisa e tal. E aí eu ia lá pra mediar esse kick-off. E aí eu fazia o Silvio Santos, entre outros personagens que eu faço. E a coisa foi acontecendo. Fui fazendo. Me mantive na pandemia. E no primeiro evento que eu saí, eu fiz o Jorginho. Foi um personagem que era o último personagem do evento. Eu fazia 10 personagens nesse evento, eram 5 dias de evento. Então, eu fazia a média de 2, 2 a 3 personagens, porque um dos dias é metade. Então, eu fazia 2 a 3 personagens por dia. E aí rolou. E eu fiz o último personagem que ia ter um torneio de beat tênis, o Jorginho. Foi a primeira vez que eu fiz. A primeira vez que eu usei a peruca. A primeira vez que eu coloquei o estilo. Eu não sabia nem o que falar. Então, eu desci pensando. E aí eu fiquei... Quando eu fico muito nervoso, sai muita coisa. Hoje eu estou muito nervoso pra estar com você. Ai, para. Eu estou muito nervoso. Que fofo. Eu pensei em você o dia inteiro. Para. Eu pensei em ver você a semana inteira. Desculpa te falar. Eu já tinha te visto aqui mesmo, nesse lugar. De repente, num outro evento que a gente estava. Você estava com o seu podcast também. Atravistou um monte de gente. Pô, legal. Obrigada. E eu estava de Jorginho. E eu olhava lá pra dentro. E eu juro pra você. Não faz muito tempo, hein. E eu olhava e falava... Uma hora eu vou lá. Não é? Uma hora eu vou lá. É muito diferente de um dia eu vou estar do lado dessa mulher. Ai, que fofo. Obrigada pelo carinho. Você é uma sumidade. Que graça. Na minha casa, gente. Tua mãe me ama. Nossa, minha mãe falou. Meu, manda um beijo pra João Paulo. Bonitinho, manda um beijo. Como é o nome da sua mãe? Maria Luísa. Mandar um beijo pra Maria Luísa. Fofa. A minha mulher também, minha mulher que tá aqui. Ah, você é casado. É uma santa pra te aguentar. Tô brincando. Mas é a real. Eu gostei da sua esposa. Gente boa. Ela é querida, cara. Muito querida. Tem me ajudado bastante. Tem sido muito... Foi uma beirada muito maluca, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Aí você fez o último personagem? Era o último personagem. Eu fiz o Jorginho. Nos primeiros três minutos que eu fiz, eu desci a rua, que era no Santinho, lá em Floripa. E aí, tal, na hora que eu desci a rua, eu cheguei no lugar onde eu tinha que ir. E o primeiro cara que me filmou falou, cara, parece com muita gente que eu trabalho. Posso gravar? E eu não tinha falado. Eu não abri minha boca. Só tava com... E ele gravou a primeira, gravou a segunda, gravou a terceira. Ele falou, cara, não ficou bom o sol. Aí ele falava uma coisa aí e eu fui melhorando o texto. Sim. E aí, a quinta vez que ele gravou, eu já tava puto. O Jorginho já tava revoltado. Eu não fico nervoso. Eu não fico nervoso. As pessoas podem fazer quantas que quiser. Mas naquele dia eu não tava puto com ele, mas... A situação já tava cansando. Não. Depois, na quarta vez, eu falei, putz, eu queria mais uma vez eu ter que gravar. Só que na quinta eu falei, opa, já tô com o texto pronto aqui. Já deu uma... E agora eu vou falando pros passados. Eu fazia muito close-up. Esse lance de bater esse papo com as pessoas e interagir com o público. Eu sou disso. Eu trabalho com isso há muitos anos. E aí tal, foi esse lance. E ele filmou a quinta vez. E foi muito legal. Porque ele soltou no grupo de beat dele. E aquilo viralizou no WhatsApp. Não no Instagram. Sim, sim. No WhatsApp. E fazia tempo que eu não via algo viralizar no WhatsApp. E o meu viralizou no WhatsApp. Falei, cara... Meu irmão voltou. Meu irmão é... Ele é diretor de cruzeiro em navios, né? Eu sou animador de cruzeiro. Ele é diretor. E aí tal. Eu falei, Dego, um vídeo meu viralizou cinco dias depois. Cara, tem que fazer um negócio acontecer. E a gente começou a ir atrás, trabalhar, buscar, fazer as coisas. Eu mandei muitas mensagens para... Tem acontecido coisas na minha vida, Lô? Que o Jorginho, se você me permite falar... Não dá para acreditar. Eu fui parar em Rolanga Ros. De verdade. Porque foi a primeira pessoa que eu mandei um áudio. Foi para o Guga. Fala, Guguinha. Tudo bem, mãe? Como é que você está? Cara, vi que você está indo para Rolanga. Vi que você mandou áudio no grupo. Mãe, não vou conseguir ir. Porque, meu... Eu estou enrolado nos três. E assim, eu mandei esse áudio. Tá. Um ano depois, eu sou patrocinador da Costa. Tá. E eu fui parar em Rolanga Ros. É o máximo. Do lado do Guga, assistindo Djokovic e Alcaraz. Ele aqui, eu aqui. Jogaço. Do meu lado. Do jogaço. E depois, um dia antes... Depois não. Um dia antes, a gente estava dando um autógrafo. Ele dando um autógrafo, não é a chance de dizer. E eu do lado. Só que as pessoas me reconheciam. E pediam autógrafo para mim também. Você pode assinar para mim também? Que sonho. Um sonho. Um sonho. O Paris é o máximo, né? O Paris é o máximo. É linda a cidade. Eu tenho um afilhado lá. Então, eles me levaram para tudo quanto é lugar. Eu adoro. O meu melhor amigo, dos meus melhores amigos é Parisiense. E aí, cara, pô, loucura. Então, foi muito bom. Fiquei na casa do meu afilhado. Sim. Curti. Assinei com a Lacoste lá. Eu assinei lá. Que legal. Maluquice. Isso tudo por causa do personagem. Agora, me falaram que esse teu personagem, o Jorginho, tinha sido algum problema de um roubo financeiro. Mas então... Sim. Porque quatro dias antes do Jorginho sair, entraram na minha conta e roubaram... Eu tinha 20 mil reais. Como fazem isso? A gente aperta um botão que não serve, clica o mouse em onde você não... Hoje em dia, a fraude está terrível. Mas como? Cara, num desses sites, eu cliquei no botão, estava vendo pelo computador, o cara entrou, mandou, jogou para um outro site, eu não percebi. Na hora que eu fui ver, estava aberto o meu negócio, eles fizeram uma transação. Para. Eu juro pra você, eu fechei meu computador, eu fui para o mercado, na hora que eu cheguei no mercado, já não tinha um centavo dentro do banco. Gente. Era 20 mil reais que eu tinha, porque eu tinha vendido uma Renegade, que eu tinha... Eu falo muito da Renegade, o carro, né? Sim, sim. Eu tinha vendido um carro e eu dividi o dinheiro com o meu irmão. E a gente tinha... Na pandemia, a gente não precisou usar o dinheiro, né? Que eu tinha deixado para... Sim. Se caso eu fosse precisar. Beleza. Meu, quando acabou a pandemia, foi o evento que eu ia fazer e quatro dias antes eu fui roubado. Então, roubaram 20. E depois, mais 12 de limite, né? Eu tinha limite de 12. Gente, mas como que fazem isso? Não tenho ideia. Porque agora eu fui tentar fazer uma transação ontem e eles me bloquearam. O meu cartão... Não, eles me bloquearam toda hora. Não consegui fazer nada. Eles bloquearam a minha conta e a conta da pessoa que eu mandei. Então, olha isso que loucura. Como que consegue, né? E eu não sei como eles fazem. E ok, fui para o evento. Eu vou falar até um negócio de espiritualidade. Não sei se você acredita em Deus e tudo mais. Mas eu cheguei nesse dia, nesse evento que saiu o Jorginho, e eu cheguei chorando. Peguei o avião chorando. Fui muito mal. Estava muito depressivo. Quase que eu não fiz o evento. Eu só fiz o evento porque o dinheiro do evento me ajudaria para tapar esse rombo. Sim. E aí eu cheguei lá e aí tinha uma amiga minha, Lu. E eu encontrei com ela na praia porque eu fui dar uma chorada na praia. Fui dar uma pensada mentalizada. Quem nunca. Quem nunca, né? Nossa. Eu falei, não vou ficar aqui no chuveiro se eu tenho a praia. Já que vai chorar, chora, né? Onde? Melhor. Cara, você acredita, Lu? Que eu encontrei com essa menina. Ela é uma menina muito querida. A Ana, maravilhosa. Aliás, quem gravou foi o Daniel e eles trabalham na mesma empresa. Quem gravou o personagem foi o Daniel e a Ana, que trabalha na mesma empresa foi a que me falou sobre isso. Olha o que ela falou. Achei que aconteceu isso, isso, isso. Eu tô desesperado. Nem pedindo, nem pra pedir dinheiro pra ela. Porque não tinha nada a ver. Era só pra contar. Ela falou assim, olhou pra trás. Ela falou assim, ó. Eu acabei de receber aqui que esse dinheiro vai demorar, mas ele vai chegar. Mas o que vai acontecer na sua vida é algo surreal. Olha. Quatro dias antes de eu fazer o personagem. E o personagem mudou tudo. O personagem virou a minha vida completamente ao avesso. Foi uma loucura. Eu não tinha imaginado como é a vida dela. Dos fire alarmers. O fire alarmers. O Jorginho que junta. Fofo. Um fire alarmer. Um cara que anda com o Cop Stanley que tava super na moda. Todo mundo falando sobre o Cop Stanley. Um cara que joga beat tênis, que é o esporte também, que tá super na moda. O que mais? Ele tem pad e pet. Ele é um cara super... Então foram juntando várias coisas que estavam acontecendo ali naquele momento. E eu consegui colocar num personagem. Então pra mim foi... Eu faço 20 personagens há 20 anos já. E esse foi um personagem que nunca eu tinha postado na internet. Não postado, mas apostado. Apostado. Eu vi.